Estamos de volta com o meu seu Tudo de Bom aqui na telinha da TV Ponta Verde Recado pra vocês de casa, preste atenção Pessoal, tem uma notícia incrível pra você que não abre mão de qualidade e economia É a quinzena da perfumaria e casa da Dona Valmira Olha só essa oferta, vamos soltar Kit shampoo, mais condicionador Niel ou desodorante aerosol Dove Só R$ 9,99 Cada um, hein gente? Bom demais, né? Olha só, tem mais oferta hoje? Hoje é essa, viu? A oferta do dia, tá muito bom, hein? Muito bom mesmo E olha só, centenas de ofertas e liquidação de perfumaria e utilidades para o lar Cama, mesa, banho, decoração, eletro e muito mais Valorize a sua beleza e a da sua casa E economize de verdade E tem mais, tem mais Nas compras acima de R$ 100, você ainda ganha um voucher de 10% de desconto Não perca essa chance e vá correndo aproveitar Quinzena da perfumaria e casa é só na Dona Valmira Presentes Casa e Bebê ali pertinho de você Em frente a Carajás Bom demais, né? Vou hoje lá da minha conferida também, viu? Olha só, vamos seguindo com tudo de bom? E eu já vou aqui falar com essa linda, a Luana Oliveira Tudo bem, Lu? Tudo jóia Obrigada por ter vindo, prazer em ser nela, viu? Olha só, gente É o seguinte, cada dia, né? A gente, que é mulher contemporânea Tem o tempo corrido Tem filho, tem trabalho, tem casa para tomar conta Precisa sobrar tempo pra quê? Pra gente, pra gente se arrumar Né? Tem o tempinho da beleza, não é isso? E, às vezes, a gente toma um banho só de cabelo, molhado E nem se toca disso Tá com o cabelo assim depois, né? Arrumado, né, Luana? Enfim, a Luana veio hoje ensinar pra gente Alguns truques Pra gente ficar mais bonita antes de sair de casa E que bom que a Luana veio, né? Porque tem gente que sai com o cabelo do mesmo jeito sempre E, às vezes, abaixa a autoestima, né, Luana? Me diz uma coisa Quando o assunto é penteado O que é que tá em alta hoje? E o que é prático de se fazer? Primeiro que tá muito em alta O que tá tendência? Trança Trança Não sai da moda, né, Luana? Não sai da moda Sempre, tá sempre em alta Tem quem gosta de mais presinho Tem quem gosta de mais despojado Mas trança sempre tá em alta E quem não tem aquela habilidade, né? Tem muita menina aí que não tem habilidade pra fazer, né, Rafa? Sai sempre com menos cabelo Eu só sei fazer o rabo de cavalo e pronto Mas é super fácil Mas é fácil? Dá pra aprender? Dá Dá Olha só, tem gente que não se arrisca, né? Muitas vezes pela falta de tempo Mas é muito tempo, muito demorado o penteado? Não, passinho E a trança aqui nunca sai de moda, viu? Vamos então pro primeiro penteado? Qual seria? Uma trancinha lateral O cabelo dela vai ficar com a franjinha solta Acho que é melhor ela virar Pede pra você ficar aqui e vira pra lá Assim, o pessoal de casa vê Essa parte vai ficar solta E essa parte a gente vai fazer uma trança e vai prender aqui A trança vai ficar desse lado? Isso Então vira Vira pra lá Nossas telespectadoras poderem ver como é que fica, né? É super fácil Você vai falando, tá, Luana? Super fácil Ela também pode fazer com a mão Pode O cabelo dela Só precisa ter uma habilidadezinha com trança Uma trancinha Vou pedir pra alguém fazer É Pra mãe, pra tia Muito fácil Pra filha Vou passar uma pomadinha Ah, olha o truque O que é isso que você vai usar? Uma pomada pra baixar os fris do cabelo Olha, gente Pode ser um reparador de pontas também Também pode Pomada também não é caro Tem menor Não, tem menor E o reparador de pontas também super resolve Só pra não ficar uns frisinhos Vira aqui um pouquinho Sim, ótimo E aí? É uma trança embutida A gente vai começar Trança fácil Que a gente Acho que todo mundo sabe fazer Vai puxando Agora é uma trança, né? No meu tempo chamava trança raiz É, é uma trança embutida É ainda raiz que chama? Uhum No meu tempo, tô me achando velha Ah, não Mas agora a trança embutida, gente Mudou o nome, tá? Mas também conhecida como Né? A tradicional trança raiz Que fica bem Coladinho Com o couro cabeludo, né Luana? Isso A gente vai puxando Qual o truque aí pra fazer essa trança, Luana? Ah, essa trança é só você Tentar deixar o cabelo O mais firme possível na cabeça A mechinha do cabelo Vai apertando Isso, é pra ela não ir folgando Já fiz essa trança A minha já fez em mim Pra apresentar o tudo de bom, viu? Bem rapidinho Uma pomadinha É muito fácil Não precisa você usar muito produto Você escova o cabelo Pode fazer com o cabelo liso também Pode fazer com ele molhado? Pode Pode E o bom, gente É que você vai com uma trança dessa Você tá com uma reunião à noite Vai fazer um happy hour com os amigos Você vai pra qualquer lugar Já fica prontíssima pra noite Exatamente Olha, você vai até o finalzinho mesmo E não leva tempo É rapidinho Já tá quase pronta Quase pronta a trança Trança raiz ou trança Embutida Embutida Viu? E nunca sai da moda, né Luana? Não As tranças Sempre Sempre em alta Quem não sabe fazer essa Pode inovar também com aquela trança de lado mais solta Ou você pode fazer uma trança normal É porque como essa é na raiz Muita gente faz o pinteado o seguinte Faz a trança normal Três perninhas E junta Pode ser também a opção? Pode Essa trança aí requer um pouquinho de habilidade Tá gente? Pra quem já sabe fazer a trança normal, né? Você fica praticando em casa Também não é tão difícil não De fazer Não É facinho Já tá finalizando, né Luana? Uhum E fica só de um lado Isso Se quiser também pode fazer do outro lado Pode Ou pode fazer a trança E aqui dá uma torcidinha Que é a coisa que você vai fazer, né? E eu vou soltar o assistente, tá? Tá Gente, essa escovinha que a Luna trouxe É tudo que é pra penteado, né? Olha Um grampinho Um grampo pequeno Isso Você usa muito essa escova pra penteado? É essencial Gente, essa escova aqui Sempre tem em casa, né? Quem tem em casa essa escova aqui, ó Até pra aquelas escovas de cabelo mesmo Puxa Que o cabelo fica bem esticadinho É ótimo Uma ótima dica Prontíssima Vira aqui pra câmera Qual é o teu nome? Tuani Tuani Olha só, a Tuani Pronta, Luana? A Tuani? Pronta Essa é uma Super básico Super fácil Fácil pra cá Você pode ir pra qualquer lugar Amei Vamos pra próxima? Vamos Outro penteado, viu? Pra levantar a autoestima da mulherada Quer trocar de lugar? Vem pra cá A Tuani Você é a? Samara Samara Vai pra lá, Samara Olha só, a Tuani Tá linda, a Tuani Esse penteado Muitas blogueiras andam usando ele Opa Tá na moda, a gente gosta Também é super fácil Vamos lá, que penteado é esse? É uma trança também Sim No estilo da que eu fiz na Tuani Só que com a pegada mais assim Despojada É aquela trança moicano? Isso, exatamente Gente, e muitas atletas também Estão usando, né? É estilo aquela trança boxeadora Sim, sim Que o pessoal, só o pessoal faz no cabelo inteiro Essa é só aqui Ah, gente, pra empalhar é ótimo Ótimo No trabalho também combina É super certo Vamos lá, pomadinha Com reparador de pontas, né Luana? Vai Luana, explica aí passo a passo pra gente Aí a gente separou aqui o topo do cabelo O meio do cabelo Vai pegar aqui E vai iniciar a trança Separa três mexinhas Mais ou menos iguais E a gente vai começar a trançar Aí o truque vai pegando o cabelo Vai, isso Que ficou pra trás Tenta não pegar o da lateral Pega só o que tá aqui O que tá separado E vai trançando Gente Se você não tiver uma unha grande Você pega o cabo do pente Mas muita gente consegue fazer essa trança Mas quem tem habilidade Faz isso aqui, ó Isso Até finalizar É fácil Dói um pouquinho o braço Você fazer em si mesmo Mas você consegue fazer Tranquilo Olha só que linda E dá super Sua também tá belíssima, tá? Dá super certo Com o cabelo liso Com o cabelo tachado Mas essa aqui a gente tá muito em alta Você pode trabalhar Você sai do trabalho Quer ir pra academia Você já tá prontíssima Glamour também na academia Por que não, Luana? Sempre Sempre Todos os lugares Deixa um pouquinho a cabeça É pra você causar É a causação essa trança Muita gente não se gosta Do cabelo pra trás Mas eu acho que a trança Dá uma leveza Adoro O que é mais de penteado Que tá em alta Que pode ser feito também, Luana? Trança lateral Trança tá muito em alta Muita gente pede muito trança Sempre penteado com trança A referência sempre é trança Sim Ou você pode fazer Tem uns penteados mais fáceis Que é um meio preso Meio solto Facinho também De você fazer em casa Você vai pegando as mexinhas E vai torcendo Vai pondo um grampo Fica super lindo Você pode prender a franja Pode deixar a franja solta Massa Rabo de cavalo também Só que gosto Aí rabo de cavalo é muito prático Mas como inovar Num rabo de cavalo Pra gente não conseguir Tem o truque do rabo de cavalo O truque Atenção gente Vamos finalizar Pra que você já conta Esse truque pra gente O rabo de cavalo Vamos terminar a primeira trança Segura aí que daqui a pouco Tem o truque aqui da Luana Vai contar pra gente Como deixar o rabo de cavalo Mais perfeitinho Spray A gente sempre tem em casa Spray Tem que ter né Tem que ter meninas Faz um cacho Passa um spray E já tá pronta Colocou aí ó O sprayzinho pra ela fixar E durar até o happy hour da noite Viu? Durar até na academia Aí eu tô abrindo a trança Linda Deixa ela mais solta Mais trouxa Uma liguinha Uma liguinha bem pretinha Aqui Segura Linda Gente vocês estão vendo? Olha o detalhe só Baixa um pouquinho a cabeça Pra gente mostrar Olha só Que linda que ficou E o que a gente tá fazendo ultimamente? Você pode pegar uma mechinha do cabelo Torcer Aqui Ou Pegar essa mecha E fazer Isso É o rabo samurai Muito usado Você põe um grampo Pra gente do rabo de cavalo O rabo de cavalo O que a gente faz? A gente Quando a gente faz em casa A gente conhece o rabo de cavalo comum Puxa o cabelo Prende o cabelo Mas o rabo de cavalo Tem um truque Você faz dois rabos de cavalo Você faz um rabo de cavalo Mais em cima E um rabo de cavalo Mais embaixo Isso dá super certo Pra quem tem um cabelo menor Um cabelo mais curto E depois junta os dois Depois junta os dois Já vi esse truque É muito bom E você pode esconder com o grampo Dar um volume no grampo E o rabo fica empinado Não fica aquele rabinho mochinho Se der tempo A gente ainda mostra esse truque Viu? Mostra Ainda hoje Olha só Baixa a cabeça um pouquinho Pra gente mostrar Olha o detalhe, gente Lindo Esse rabo moicano, né? Esse topetezinho assim atrás Tá muito em alta, né Luana? Super em alta Tanto pode deixar solto Como pode deixar assim Fica mais Tô com convidada também, gente Que adora Que adora o transe, né? A Renata adora Você pediu pra Luana Você faz uma transe na hora depois? No fimzinho a gente vai já Gostaram das dicas? Olha só Penteado 1 É esse aqui Trancinha lateral Da Tuani Da Tuani Você gosta? Amo De penteado Olha E o penteado 2 Da? Samara Da Samara Da amachadinha na cabeça Samara, olha Tá linda Pra ir pra qualquer lugar Super fácil Amei Dá pra reproduzir em casa Luana, obrigada pelas dicas Obrigada a você Amei Fica com a gente Se der tempo ainda Vou mostrar o truque Viu, gente? Do rabo de cavalo Pra quem tem pouco cabelo Que dá aquele volume Beleza? Olha só Tudo de bom Vai pra um rápido intervalo Bem rapidinho Na volta Vamos saber as causas De tanta gente Tá endividada O que é que tá acontecendo, hein? Em Alagoas Já passam de 880 mil pessoas com dívidas O que será que tá acontecendo? O que será? Daqui a pouco a gente vai saber Já te espero Música Música